Agora, no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo na Superliga Feminina de Vôlei. Vôlei Feminino, Superliga Feminina. A oitava rodada continua hoje, sexta-feira, 14 de dezembro, com três partidas, às 7 horas da noite, horário de verão, em Uberlândia, no ginásio do Praia Clube. O líder, Dentil Praia Clube, encara o sétimo colocado, Rinaldi Barueri. Já às 8 horas da noite, horário de verão, no Rio de Janeiro, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, o quarto colocado, Sesc Rio de Janeiro, enfrenta o sexto colocado, Osasco Aldaques. E no mesmo horário de verão, na capital paranaense, no ginásio da Universidade Positivo, o terceiro colocado, Curitiba Vôlei, encara o vice-líder Fluminense. A oitava rodada prosseguirá amanhã, sabadão, 15 de dezembro, às 8 horas da noite, horário de verão, em Camboriú, Santa Catarina, no ginásio Multieventos Hamilton Cruz. O Lanterna Vôlei Balneário Camboriú enfrentará o quinto colocado, Minas Tênis Clube. E o encerramento da oitava rodada acontecerá no domingão, 16 de dezembro, às 6 horas da tarde, horário de verão, em São Caetano do Sul, no ginásio Lauro Gomes. O décimo primeiro colocado, São Cristóvão, Saldo de São Caetano, receberá o oitavo colocado, Sesc Vôlei Bauru. Classificação da Superliga Feminina A classificação geral da Superliga Feminina de Vôlei, o líder é o Dentio Praia Clube, 14 pontos. O segundo é o Fluminense, ao lado do Curitiba, vôlei com 13. Quarto lugar estão o Sesc Rio de Janeiro, Minas Tênis Clube e Osasco Aldax com 12. Sétimo lugar aparece o Rino de Baruri com 11. Oitavo é o Sesc Vôlei Bauru com 10. No outro é o BRB Brasília, vôlei com 9. Décimo é o Esporte Clube Pinheiros com 6. Décimo primeiro, São Cristóvão, Saldo de São Caetano com 4. E na Lanterninha, em décimo segundo lugar, o vôlei balneário Camboriú com 1 ponto conquistado. Próximos jogos da Superliga Feminina E para registro, o encerramento da sétima rodada só acontecerá na terça-feira, 18 de dezembro, com duas partidas. Às 7h30 da noite, horário de verão, em Osasco, no ginásio Professor José Liberati, o Osasco Aldax receberá o Minas Tênis Clube. E às 8h da noite, horário de verão, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, no ginásio da Hebraica, o Fluminense enfrentará o Dentil Praia Clube.